Oi! Seja muito bem-vindo! Eu sou o Wack e galera! Hora de mostrar pra Prússia quem é o pai. Prússia, adivinha quem é o pai? Tá chegando. Spanish Peru! Hello there! Uau! Olha o tamanho disso! Caramba! Crimean separatists have crossed the border. Você tá vindo pra cá não, né? Doomsday in Mixtech. Não, bizantinos. Para de zoeira. Não vai acontecer. É, vem pra cá, na verdade. Tem 7k de amigos muscovianos aqui. Deixa eu ver esse cara de volta. Deixa eu ver meus clãs. Eu preciso fabricar em vocês dois. E talvez em você. Não, mas em vocês dois eu preciso. Descobriu, não dá nada. Vamos desativar a skin. Hello there, muscovianos. Eu vim falar um oi. Mas é um oi rápido. É coisa ali... Oi rápido, entendeu? Vou pegar a skin e depois eu vou vir pra cá. Ok. O céu vou deixar ativo. Eu vou desativar. Vocês continuem treinando, por favor. Não se preocupem. Tá tudo tranquilo. Tá tudo controlado. Tudo conforme esperado aqui. O melhor é onde esses caras vão, né? Vou pegar eles aqui. Vamos que eles façam mais zoeira. O que aconteceu com a Espanha? Espanha, o que você fez? Você quebrou a aliança comigo? Não. Sei lá o que ela fez. Deixa eu melhorar a minha relação com a Espanha, inclusive. Não gostaria que ele quebrasse a aliança comigo. Meu próximo atalho de paz que vai cair vai ser com o Hamburgo. E depois que eu vou tomar. Ok. Então, de fato, eu preciso fazer esse clan aqui. E vou aproveitar e fazer um aqui também. Ok. Todos esses dois clans aí. Beleza. Soldados estão fazendo a curva ali, né? Vou pegar eles. Sexo, ele pode declarar guerra em mim. Ai, que medo. Step code, modify ou 50 pontos de incentivo? 50 pontos de incentivo. Thank you. Você tá vindo pra onde? Pra cá, né? E um medão. Esses territórios aqui demoram tempo demais em um lugar pronto. Ok? Você pode vir pra cá. Ok. Vamos fazer isso. Call to Arms... De quem? Pera. Áustria declarou guerra contra o Havis. Pera. What? Ainda não entendi. Como que eu pude ser chamado? Ah, Hungria. Hungria tá no meio. Sério, por que que os caras me chamam pra essa guerra aqui? O cara tá... Pera. E por que que a Áustria pode me chamar pra guerra? Você tá em guerra com a... Não. Ah, tudo bem. Defender of the fate. Ok. Ok. Defender of the fate. Defender of the fate. Os brothers e sisters e fé tá pedindo pra eu ajudar eles na conquista da Áustria que tá fazendo zoeira. Se nós fizermos isso, eu vou perder um de reputação diplomática. Boa sorte. Boa sorte. É tudo que eu tenho a dizer. Vou pegar essa tecla aqui de uma vez por todas. Será que eu não vou conseguir pegar esse cara, né? Finalmente. Ok. Vou desativar isso aqui. E basicamente o que eu preciso é isso, né? Cara, eu nem sei o que eu quero de muskman. Talvez alguns territórios saiam ou não. Ah, ele tem... Ele tem um forte lá embaixo pra se pegar. Deixa eu pegar esse forte. Polônia, vai... Vai pra cima dos caras. Você é nosso irmão de fé. Que tal você se unir contra a Áustria, Hungria e meio mundo? É... não. Boa sorte. Podia ativar a Golden Era, né? Quanto tempo? Acho que eu vou ativar a Golden Era daqui a pouco. 69 meses. Vou segurar esses pontos aí pra ativar a Golden Era. Cara, eu nem sei o que eu quero de muskman. De verdade. Dessas seeds aqui. Os caras estão praticando. Tá de boa. Eu posso criar meu claim aqui em Hamburgo finalmente. Vamos fabricar isso. Mais cara de volta. Tá ok. Eu acho que é fronteira com a China. Partindo de lá o Japão. Cara, eu acho que eu vou pegar só grana. Acho que eu vou pegar só grana. Grana em reparations. Inclusive, se você já quiser me entregar isso aí, tá bom. Tá bom. Vou pegar territórios, não. Vamos ver esses dois lugares. Vamos ver de qual estado eles pertencem. Se pertence a um estado, ok? Se pertence a um lugar que nem vai ser meu estado. Quer saber? Quero esse lugar aqui não. Talvez aqui, Lani. Sei lá também. Nem quero. Tipo, se eu proviso que tem quanto de desenvolvimento? Dez. Tá bom. É considerável. Dez. Dez de dev. Mas eu vou gastar pontos diplomáticos. Não vou pegar, não. Vou pegar só isso aqui mesmo. Tchau. Tchau, Vasco. Foi bom conversar com você. De grana e é isso. Thank you. Eu posso preparar uma guerra contra esse cara? Eu deveria declarar, inclusive. Sei lá. Posso tirar, cancelar esse acesso militar com você? Eu tinha esquecido. O comandante foi embora? Não. Ah, tudo bem. Ok. Meu cara militar. Que pena. Tá. National Manpower seria bom. Recupero quase 1k por mês. Uau. Eu vou pegar esse cara do Landman Dance Modifier. Pra fazer uma grana. Mas enquanto isso, eu vou demitir você. E vou demitir você. Pra ver se aparece o cara da disciplina. Com certeza o cara da disciplina é melhor. Tá ok. Isso vai economizar uma bela grana. Tipo, uma belíssima grana. 20 desbanded. Quero até ver aqui, galera. Ué. Só isso? Sério? Landman Dance Modifier? What? Aquele cara era tão barato assim? Um cara... What? Por que nós estamos fazendo tão pouco dinheiro? Cadê meus 47 Ducatos aqui? Hey! Ah, tudo bem. Meus Fortes estão ativos. Talvez seja isso. Ah... Eu cliquei pra todos ativarem, né? Mandei bem. Todos ativaram os Fortes? Não. Ainda tem alguma coisa errada. Eu deveria estar fazendo mais dinheiro de comércio. Eu não estou. Eu não sei porquê. 12 versus 14. Eu vou pegar meus navios. Cancelar essa missão. Eu vou começar a proteger Lubek. E vamos ver. Está fazendo 41.53. Vamos ver pra quanto que isso aqui vai cair. Ou vai subir, né? Vamos ver. Ficou a mesma coisa. Tá. Eventualmente eu vou ter que declarar a guerra em você, provavelmente. Eu vou ser aliado da alça. Na verdade, não é uma bela guerra, né? A gente pode dar uma surra na alça enquanto isso. Dá pros caras quem é que manda. Eu vou me movimentar pra cá, porque eu vou declarar essa guerra aqui contra a Pomerânia. Pomerânia, de quem que você é aliado mesmo? Uma vara de Danmarca, ok. Deixa eu pegar esses exércitos aqui. Vocês viram pra cá. Na verdade, venha... Pra cá mesmo. Onde você vem pra cá? Tem ele aqui. Pomerânia, o que você tá fazendo aqui? Tá doida? Sai daí! Vamos, guys. Sério, a gente tá fazendo muito pouca grana. Lugar nenhum. Lugar nenhum. Quantos meses? 100 meses ainda. Tá ok. Pera, o que? Levolta aonde? Onde? Aqui embaixo. Ah, eu sei se você vira aí. Danmarca, fica a dica aí. Você não vai querer ficar aí, tá? Ah, sei lá se eu quero declarar essa guerra aqui também. Significa gastar pontos. Isso aqui eu quero pegar. Ok? Maravilhoso. 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 Cadê? 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 Por que eu não consigo clicar? Cadê? Aqui. Ah! Muito bom! lindo demais. Tá. Meu tratado de paz com hambúrguer daqui a pouco. 13 ducatos aqui. 13 ducatos aqui. 14 ducatos aqui. É, os barcos realmente não fazem muita diferença, mas... Que pena. Não. Não, não quero patrulhar. Quero proteger o comércio aqui em Bolto-se. 13 vai pra... Só pra constar, isso aqui não tá atualizado, tá, galera? Não deu tempo deles chegarem lá. 13 vai pra 17. São 4 ducatos. E aqui cai pra 14. Eu deveria tá fazendo mais dinheiro assim. E de fato estou, né? Sei lá, galera, por que que deu aqui lá. I don't know. Deve ter perdido algum detalhe. Sinceramente, não sei. A galera vai ganhar influência, por que sim? Manpower gratuito é muito bom. Vou tomando-nos daqui a pouco. É, quer saber? Eu vou... Eu não quero. Eu não quero. Eu quero desmento. Eu não quero. Eu não quero ser líder do HR. Não é a minha intenção. Eu não quero. Não, 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 não. Não. Uai, eu não quero. Não pretendo ser líder do HR. Por que você tá fazendo isso? Ninguém pediu isso. Um lá o território de Ansbach. Ô, Ansbach. É o seguinte, meu querido. Um lá o território aí, tá? Devolve isso aí. No? Vai falar no pra mim? Tá doido? Tá doido? Se vira aí. O bom é que meu Force Limit deve ter aumentado, né? Infinito agora. E eu acho que meu Manpower também aumenta. E eu acho que eu ganho dinheiro também. Não, o dinheiro eu tenho que passar reformas. 27 contra. Eu chamo a reforma. A galera não aceita. E aí? Eu vou fazer o quê? Chorar, né? Até porque a galera aqui meio que não gosta muito de mim. Isso aqui me dá mais 20 de taxa, então. É tipo isso. Ah, eu não tô aguentando essa Prússia aí mesmo. Quer saber? Prússia? Toma. Pode ficar. Ah, vocês se viram aí, gente. Eu não vou ficar lidando com esses rebeldes aí pra vocês, não. Tipo, eu posso botar em alguém aqui? Eu vou botar na Áustria pra ver se a Áustria... É, meu cara tá pra morrer, não tá? Meu cara tá pra morrer. Eu vou botar pra Áustria. Aliás, Áustria não. Escócia? Nossa, Escócia seria da hora. Uau, Escócia seria muito da hora. Eu deveria botar na Escócia. Não, eu vou botar em Palatinate, ué. Cadê? Palatinate. Cadê? Por que eu não posso botar em você? Não é, Clébis. Eu olhei errado. Pronto. Poderia me tirar o uso do... Do HRE? Maybe. Maybe. Quero eu? É, não. Bem inútil. Que raiz a Escócia tem a ver com a HRE? E precisa ter a ver? É aí que tá. Quero Outranger e outro com meus aliados. Pronto. Os caras tão fabricando clãs em mim. Sacanagem isso aí. Isso não se faz. Ui, os caras levantando exército ali e tal. É assim que se fala, Smolensk. Tá devendo só 170 do carro. Isso. É isso. Os santinhos estão devendo 395. Credo. Ahn... Falar em dever? Continuar aumentando nossa grana aqui. Não. 14 do catos aqui. 17. E 16 aqui. Esse lugar aqui tá muito bom. Aqui eu não tenho muita disputa. Então não tem muito problema. Aqui é bom de café. Legal. A França vai ganhar 20 prestígio 301 do catos. Tá acontecendo. A França tá começando a ficar OP. Aqui eu divido muito com a Suécia. Tá vendo? Então esse lugar aqui é um belo lugar. Essa zona de comércio aqui é um belo lugar pra eu evoluir esses lugares. Não posso fazer isso porque você não é um estado? Por que você não é um estado? Eu nem quero que você seja mesmo. Quantos meses faltam? 84 meses. Ok. Ah, que eu tô perdido quando você ficou líder do HRE. Os caras votaram em mim e eu virei líder. Foi isso. Os caras estão votando na França. Uau! França é líder do HRE. Seria top. Seria muito top. Eu vou votar em mim, vai. Gente, vota em mim. Eu sou um bom líder. Cara, tá quase positivo isso aqui. Deixa eu ver. Preciso de mais um eleitor. Vamos ver qual eleitora que gosta de mim. Ah, você gosta de mim? Não. Ixi. Qual eleitora gosta de mim? Você gosta de mim? Mais ou menos. Palatinete gosta de mim. É isso. Palatinete Broad. Vamos ver esse cara aqui de volta. Palatinete já é eleitor. Então, não adianta. Cleves. Cleves não é eleitor. Só que tem gente votando nele. Então, não posso colocar ele. Esse lugar aqui. Não. Ansbach, não. Augsburg. Talvez. Lorraine. Lorraine gosta de mim. Por algum motivo, eu melhorei a relação com ele em algum momento da vida. Você aceita o Royal Marriage? Aceita. Ok. É isso. Boa sorte. Parabéns. Você é um eleitor agora. Já está positivo, galera. Arrumando a HRE. Entendeu? Ah, muito bom. Ai, ai. Deixa eu ver o que mais. 11 príncipes que são heréticos. Ok. É simples. Boa, é o seguinte. Cadê? Não, você não é. Colômbio. É o seguinte. Religious Unit. Ah, eleitores eu não posso fazer em força. Ok. Ok. Vamos ver quem é aqui, então. Ultrant. Você não gosta mais de mim. Você já é. Eleitorado não. Eleitorado não. Cara, você seria impossível, hein. Não vai dar. É muito difícil fazer em força. Quando você não está liberando. Ah, você. É na alder, Suíça. Eu preciso de pelo menos um ponto. Não tem um jeito fácil de conseguir um ponto. O ponto é muito fácil de conseguir. Vou fazer assim. O que que eu estou arrumando a HRE, né? Tipo. Nem tem porquê. Cadê a Suíça aqui? E é isso, Suíça. Oh, filha da mãe. Não posso fazer isso. Porque uma fé oficial não foi estabelecida aqui. Então, você não pode fazer isso. Eu coloquei minha província na HRE à toa. Galera, vamos passar as reformas? Vamos passar as reformas. O que vocês acham? Dá para passar as reformas? Dá. É fácil. Tá? É fácil. Dá para passar as reformas. Meu nome é o Aka. Como se for um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.